Ele é muito confiante, o Maurílio é muito forte, ele vem surpreendendo a todos nós, aos médicos, mas não surpreende a gente, porque a gente conhece a força que ele tem. E desde a noite que ele chegou aqui nesse hospital, que vem acontecendo vários milagres, vários milagres. Toda notícia, todo passo que ele dá, mesmo que parecendo pequeno, é uma vitória muito grande pra gente. A gente está ao vivo também, Luana, pelo Banco Geral da Record. Boa tarde pra vocês. Eu até queria que você contasse como foi, que você ficou sabendo a vinda sua, juntamente com a dona Daísa, e na sequência também ela pudesse falar sobre essa experiência, que está sendo uma experiência muito desafiadora pra todos vocês. A gente não estava aqui em Goiânia, a gente estava na nossa cidade natal, Imperatriz, Maranhão, e ele veio na terça-feira pra fazer uma participação, numa gravação do DVD do Zé Felipe Miguel, né, e nós estávamos lá, e após a participação, a gente soube que ele passou mal, né. E aí, o André e toda a equipe, toda a produção do evento, do DVD, assim, prontamente levaram ele rapidamente pro hospital, e... Você quer falar um pouquinho, André? Assim, vou ser bem rápido, né, assim, aconteceu o seguinte, ele estava no palco, né, ele caiu no meu palco, a gente rapidamente trouxe ele pro hospital, que é a pessoa mais próxima aqui, e assim, Deus foi tão grandioso, tão maravilhoso, que parecia que já estava tudo preparado aqui no hospital. E quando a gente trouxe ele no meu carro, a gente já pegou a Mara, já colocou ele aqui, colocamos na sala, e vou chegando, mexendo, enfermeiro, então, assim, e naquele primeiro mês, ninguém sabe quem é o Maurício, o artista, então, o hospital, assim, se dedicou ao paciente, entendeu? Então, assim, foi tudo tão grandioso, que, assim, foi tudo muito bom, o atendimento do hospital, e Deus o pena ali naquele momento. E você também passou mal, logo depois que cantou as músicas, era show? Foi, ele pegou a participação dele, saindo do palco, ele caiu no meu palco. Como foi esse momento? Assim, foi muito tenso, eu só lembro, assim, como a gente tem que agir muito rápido, aquele momento, eu lembro só a Luísa falando assim, André, tira o Maurício daqui, pelo amor de Deus. E assim, então, a gente rapidamente tirou ele do palco, e colocamos no carro, e trouxemos o hospital mais próximo. Gostaria de falar com a dona Isa, com o Maurício, com a dona Isa, boa tarde, com a Mariana, da TV Céu Dourada, nós estamos ao vivo de um novo dia. Eu queria que a senhora falasse a respeito do sentimento de mãe, né, a gente ouviu um pouquinho da Luana, como é que está o coração, qual a expectativa da senhora em relação à saúde do seu filho? Boa tarde. Boa tarde. Eu estou, eu estava arrasada, né, mas agora eu estou melhor, estou me recuperando, meu coração está mais tranquilo com a equipe do hospital, os médicos são maravilhosos, o atendimento excelente, e a força, as orações de todas as pessoas, os amigos, os desconhecidos, eu acho que hoje, agora é Deus, Deus que está fazendo o milagre. Vocês estiveram com ele, né, Ana? Estivemos. A gente falou para ele, né, porque a gente acredita que ele pode estar nos escutando, a gente falou para ele que todo o Brasil está orando por ele, mandando boas vibrações, muita força, para ele continuar lutando, para ele continuar sendo forte, que Deus já está restaurando a saúde dele, ele já está curado, ele só está se recuperando agora. E como ele está agora, né, qual que é o quadro de saúde dele, quais são as atualizações desse tratamento? Eu acho que o boletim do hospital deve sair agora há pouco, porque a parte técnica, assim, a gente não tem muito conhecimento. Ele está reagindo, está reagindo, eles estão diminuindo as medicações, ele está respondendo, ele fez o hemodiálise, está respondendo também a hemodiálise, né, e quando ele estabilizar mais, aí vão fazer mais exames nele, né, que aí vai poder mexer nele, tirar a sedação em breve, se Deus quiser, vai acontecer. Gente, há cinco anos teve um acidente de carro, né? Foi um acidente de moto. Foi um acidente de moto. Foi um acidente de moto, é. E de lá para cá, ele apresentava algum sintoma ou alguma queixa depois desse acidente mais grave, ou algo parecido com o que aconteceu só agora? Então, ele sentia dor na perna do acidente, né, mais normal, até pelo peso dele também. Mas em 2019, ele teve... O primeiro episódio de trombose, renosa profunda, né, na perna direita ou esquerda? Na perna direita. Na perna direita. É, devido a ficar muito tempo parado, viagens, né, ele passou muito tempo deitado no ônibus e não quis levantar para almoçar nem para jantar durante as paradas, né, e aí, nessa viagem, quando ele levantou para fazer o show, já trocou de roupa dentro do ônibus, foi uma viagem muito longa, ele já se queixou da perna. E quando retornamos para Goiânia, ele já examinou e tinha um trombo na perna direita, né, mas aí ele tratou tudo e passou, né, isso foi em 2019. E sempre que ele se queixava de dor na perna, que a gente já pensava, pode ser trombose de novo, né, e aí ele sempre procurava ajuda, sempre fazia os exames e sempre estava de olho, né, então foi um susto muito grande, porque a gente sempre, sempre estava de olho, né. E ele tinha parado de tomar a medicação para combater o ônibus? Já, ele já tinha parado de tomar a medicação. Já, já. Aí, na segunda, aí, ele fez um exame imperatriz e deu negativo, não tinha nada, estava tudo normal, só que ele já saiu de lá, de imperatriz, já cansado, esse cansaço dele. Saiu cansado, né, aí pegou dois voos, pegou conexão, passou o dia inteiro sentado, saía do avião, sentava, voltou para outro avião, sentou, né. A noite chegou, foi fazer, olha a roupa, né, para a participação, ficou naquela agitação e de lá já foi para a participação do DVD, que foi onde tudo aconteceu. André, e você estava com ele nesse momento, nesse momento em que ele passa mal ali, né. Na hora que ele passou mal, você viu o estado dele ali, você já imaginava que poderia ser alguma coisa relacionada a isso? Não, no primeiro momento, a gente achou que era uma queda de pressão, né, como estava muito calmo no carro, então a gente achou que era uma queda de pressão, mas depois, então, porque no primeiro momento, a gente viu que era uma queda de pressão, mas, sim, quando a gente viu a reação dele, do dia que ele estava, e a gente se apavorou, a Luísa me falou, André, tira ele daqui, pelo amor de Deus. Aí, rapidamente, a gente buscou o carro e, como foi, falei já. E outras pessoas tentavam ajudar? Sim, tinha uma médica lá, a doutora Jéssica, a agradecer ela, que foi fundamental daqui no primeiro momento, tá, a equipe total do Zé Felipe e Miguel também, deu todo o suporte pra gente, então, foi isso que aconteceu. E lá ele já ficou inconsciente? Não, ele veio, ele veio dentro do carro, acordado. Acordado? A médica veio conversando com ele, então, sim, ele veio acordado. No carro veio eu, a Luísa, o Maurílio e o médico. E ele reclamou de dor? Reclamou de dor. No peito? No peito. Agora, o seguinte, gente, claro, o foco é a recuperação do Maurílio, essa é a prioridade, mas como vocês acabaram de colocar aqui, é uma rotina muito intensa de shows, né, André, você principalmente vive isso, e a gente viu ali que eles tinham vários compromissos nesse mês de dezembro, um deles, inclusive, lá na vida da Virada de Ano no Pará, dois desses compromissos estão sendo agora cancelados no próximo fim de semana, então, que recado que vocês deixam pra esses fãs, que com certeza se encontrariam com a dupla agora, nesses próximos dias, nessas apresentações? Assim, o recado que a gente dá é que continue olhando por ele, o Maurílio é muito forte, muito forte mesmo, então, assim, continue olhando por ele, torcendo pra recuperação dele, que em breve a gente vai fazer o show, aonde for cancelado o show, a gente vai estar fazendo shows com maior alegria, com maior entusiasmo e dando o nosso melhor ali no palco. A gente queria agradecer a toda a produção do evento, ao Zé Felipe Miguel, ao Hospital Jardim América e a toda a equipe. A gente queria agradecer também ao Dr. Vandervan, Dr. Patrick, Dr. Wesley, médicos de todo o Brasil que estão ligando, se disponibilizando, dizendo que querem ajudar no que for preciso. A Workshow também, a Dani, o Felipe, o Toninho, o Vander também, que estão dando todo o suporte, todo o apoio, tudo que ele está precisando, eles estão ajudando. Agradecer a Luísa e a Marcela que estão aqui com a gente também. Inclusive, passaram a noite aqui pra gente poder ir em casa, tomar banho, descansar. Agradecer todo o Brasil que está orando, que está pedindo, que está clamando. Agradecer ao pessoal da nossa cidade de Imperatriz, que está todo mundo muito comovido com toda a situação. Agradecer também ao André, que estava lá, deu todo o suporte. Foi rápido, né? E assim, continuar agradecendo a Deus, continuar pedindo. Uma orelha muito forte. Ele está surpreendendo a todos, aos médicos. E dizer que a gente está muito confiante. Ele vai sair dessa. Ele já saiu dessa. Todos nós estamos confiados. Obrigada por ter concedido essa entrevista a todos nós na imprensa aqui, né? Num momento que eu sei que é muito difícil pra vocês, mas que a gente também está queimando energia positiva pra vocês. Se Deus quiser, logo a gente poder cantar novamente. Amém. Obrigada, viu, gente? A gente entrega pra vocês aí. E a gente fica feliz com essa entrevista, até porque o Maurílio recebe até que está e se recuperando cada vez mais. Obrigada, viu, gente? Obrigada. Bom, então aí está a esposa, né? O André, que trabalha com ele, ajudou a socorrer a mãe também, né? E a gente torce, continua aqui. Daqui a pouco, a Ariane volta, trazendo aqui mais informações pra você no Balanço Geral sobre a... Deve ser divulgado um boletim médico daqui a pouco, né?